E como que faz pra equilibrar, então, essa parada? Dentro de um negócio maravilhoso que Deus nos deu e que a imensa maioria das pessoas parece ter esquecido. Você ia falar agora. Diálogo. Diálogo. Mas o nosso... O jeito humano de conversar, ele é absurdamente ineficaz. Você tem cachorro? Uhum. Qual o nome do seu cachorro? É a Lurdinha. A Lurdinha. Se você levar a Lurdinha pra Nova York, em menos de cinco minutos ela tá conversando com os outros cachorros e todos eles se entendem. Se você levar a Lurdinha pra China, a mesma coisa. Se você levar a Lurdinha pra Afeganistão, pra África do Sul, pro Panamá, pra Guatemala, em menos de dois minutos todos eles estão conversando e estão se entendendo. Eu gostei de você, eu não gostei de você, vamos brincar? Abaixa a cabeça, levanta o rabo e balança. Todo mundo se entende. É uma linguagem universal. O idioma canino, ele é extremamente eficiente. Porque ele não tem dialeto. Todos os cachorros conversam da mesma maneira. Além de nós termos idiomas e termos dialetos, as pessoas não se entendem em palavras. O cara, você já ouviu aquela frase de, eu não queria dizer não, mas eu vou falar? Ué, então não fale. Minha avó era zica, né? Já viu quando a sua esposa, a Lini, sua esposa, ela chega pra você e fala, Edu, eu só acho engraçado. Então, a última coisa que ela tá achando aquela situação é graça. Além da gente ter um idioma que não é universal, a gente ainda se atrapalha com as palavras. Então, se um casal quer dar certo, os dois princípios que eles deveriam imprimir dentro da ponte de diálogo que nós vamos construir, justiça e honestidade. Sejam justos e sejam honestos um com o outro. Ali não é hora de máscara, porque senão vai dar ruim. Pequenos buracos afundam grandes navios. Se você começa a não dar atenção em forma de diálogo, conversas, pode ser o papo furado pra sua esposa. Se ela sente que ela não tá recebendo esse tipo de atenção, positiva e espontaneamente da sua parte, sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai arrumar briga. Porque se eu não tô recebendo atenção por um gatilho positivo, então eu vou arrumar essa atenção no gatilho negativo. O que me interessa é receber suas duas horas de atenção. Ou você veio conversar comigo do meu cabeleireiro, ou você veio conversar comigo do meu dia cheio de trabalho, ou você veio conversar comigo porque eu fiz alguma queixa injusta em relação a você. Você vai me dar atenção. Por bem ou por mal, eu vou arrancar essa atenção sua. Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa com mais de duas horas de conteúdo que acontece toda segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil, clique aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça parte da comunidade Os Códigos dos Relacionamentos.